Vamos começar assim que é melhor. Fala minha galera, fala galera, fala galera! Lindão Valbino tem com corta diretamente do Biara, Goiás. Hoje, sabadão, dia 18 de março. Galera, peguei, ó, meus dentes novos. Ó, sorriso Goiás. Alô você que tá cuidando dos meus dentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário e seu like, viu? Beleza? É, show de bola. Abraço aí pra toda a galera da Sorriso Goiás. Hoje eu estou aqui, neste exato momento, na beira Rio. Alô, Tiquim! Alô, Carlito! Ó, com a língua verde pro lado aqui, ó. Galera, eu sou assim mesmo, eu sou extrovertido, eu sou brincalhão. Às vezes tem momentos que eu fazer num vídeo, dá uma mó impressão assim, tipo arrogante. Nada disso. É o meu jeito. Cada um tem um jeito, né? É o meu jeito. É assim. Já teve pessoas, amigo meu, de chegar e falar assim, Lindão Val, você fala com arrogância. Mas não é. Jamais. Jamais eu sou arrogante. Nunca. Graças a Deus. Porque, por telefone, dá uma mó impressão mesmo. Tem pessoas que dão uma mó impressão. Eu mesmo, eu sinto que, às vezes, eu passo uma mó impressão do que é a minha pessoa pessoalmente. Beleza, galera? Ó. Não se esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like. Eu estou em Tubiara, Goiás, aqui na beira Rio. Quero, desde já, pedir pra vocês aí, né? Deixar aquele like, deixar seu comentário. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho da notificação. Minha voz está um pouco meia fã, hein? Porque eu coloquei uns dentes novos agora. Aí, ó. Show de bola, hein? Top. E aí, deixa seus comentários aí, beleza? Fala a cidade que você está me assistindo pra eu mandar aquele alô pra você. Alô, motoboy. Motoboy, encontrei ontem, né? Num posto de gasolina. Já se inscreveu no canal aí. Eu preciso ver seu comentário, que eu esqueci seu nome. Você me falou aí, mas eu esqueci agora. Mas eu estou mandando aquele alô pra você. Dê na de já, ó. Deixa seu like, seus comentários. Fale seu nome aí, que eu quero mandar aquele alô pra você. Igualmente, eu vou mandar aquele alô agora pra Adolfa, né? Mandar aquele alô especial também aí pra o meu amigo Edivaldo, lá em Moema, em São Paulo. Aquele forte abraço. Eita! Alô, Tiquinha. Alô, Carlito. Alô, galera de Tubiar. Aquele abraço do lindoval, Bintenco Costa. É bom demais. Tem uma galera ali. Eu vou mostrar uma galera ali que está ali. De caiaque. Está de caiaque ali, ó. Se distraindo. Só de boa, na tranquilidade. Curtindo a paisagem. Olha lá a galera lá, ó. De caiaque lá. Sensacional. Top demais, né? Olha lá. Olha lá. Quero deixar aquele abraço pra todos vocês inscritos no canal. A todos vocês. Que Deus abençoe. Gratidão, meu. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. E ativa o sininho da notificação. Alô, Val. Val. Bom, eu estava batendo capoeira, né? Já está lançado aí o vídeo. Aí no YouTube. Já está lançado o vídeo da Val. Né? A Valéria. Filmei a Valéria. Aí jogando capoeira. Top demais. Sensacional. E aí é só alegria. Só alegria. Feira hoje. Olha o feirão ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou até lá tomar já meu caldo de cana. Então, chamo vocês. Convido vocês pra acompanhar eu o trajeto aqui na feira. Galera, é o seguinte. Eu falei que ia logo lá na feira fazer uma filmagem pra vocês. Mas eu preferi dar um pulinho aqui. Que essa semana soltaram a composta. Soltaram a água lá da... De furna, né? E a água estava... Isso aqui, ó. Esse tablado aqui, ó, galera. Estava praticamente aqui em cima. Onde está meu pé. Porque ele sobe, né? Ele vai flutuando. Vou mostrar pra vocês aqui melhor. Daqui debaixo, aqui. Mostrar os detalhes. Porque aí eu mostrando... Bem explicadinho pra vocês me entenderem. Tá certo? Porque quando a água sobe... Ele vai subindo. Porque justamente ele vai erguendo. Olha lá. A anilha, que se chama? Vai erguendo. Ó. A água vai subindo e ele vai subindo. Ele veio até aqui, ó. Olha aqui, ó. Seguiu bastante, hein? Isso aqui, tudo aqui, ó. Show de bola, galera. Estou aqui no Rio Paranaíba. Aqui na beira Rio. Esse é o Rio Paranaíba. Top demais. Olha aí. Ó. Show de bola. Você que ainda não conhece Itubiara Goiás, venha pra Itubiara. Venha conhecer Itubiara. Venha conhecer as coisas lindas que nós temos aqui na cidade Itubiara. Vou falar agora a nossa cidade, porque agora eu estou habitando dentro de Itubiara. Antes era em Guarulho, São Paulo. Então, hoje eu estou morando em Itubiara já faz quatro anos. Então, é a nossa cidade. Tá certo? Nossa, eu tô encantado com esses dentes meus, hein? Alô, Adolfa. Esse dia Adolfa esteve aqui em Itubiara. A senhorita esteve aqui em Itubiara, fez uns filmagens, deixei até comentário lá no seu canal. E falei, poxa, nem me avisou, né? Nem me avisou que era pra eu vir cá conhecer você pessoalmente, né? Quem sabe eu ter saído até na sua filmagem também aí ia ser legal. Então, gente, quando for assim, vocês virem aqui em Itubiara, né? Passear e fazer uns filmagens, me avisem. É bom a gente que tem amizade aí nos vídeos, a gente tem amizade também pessoalmente, a gente conhecer, né? Um ao outro, é tão bom, é tão legal. Show de bola. Top. É igual agora, ó. Tem um humorista aí, dois. Carlito e Tiquim. Aqui de Itubiara. Sucesso no TikTok. Sucesso no YouTube. E vou conhecer eles agora pessoalmente. Ó. Vendo a de já, ó. Fiquei na braça, hein? Carlito tá. Sucesso. Carlito e Tiquim. Show de bola. Tô muito feliz, viu? Muito feliz em estar conhecendo vocês também aí pessoalmente. Beleza? E é isso aí, minha galera. De já, um ótimo final de semana pra todos aqui, ó. Galera, esse tablado aqui é o seguinte. É. O prefeito Dona fez ele com a equipe pra embarcar aqui, ó. Chegar os pessoal com a lancha, os pessoal limpa, pegar a carga na lancha, enfim. Aí vem aqui nos revistas, esse tablado foi pra isso. Show de bola. Sensacional. Galera, eu tô fazendo, eu vou, logo, logo, tô completando meus 46 anos, hein? 46 anos. Alô, Elma, Elminha, minha princesa, amor da minha vida, aquele forte abraço. Não se esqueça de deixar, cansei meu braço. Tenho que comprar um suporte que eu, galera, eu filmo aqui, ó, com o braço assim, esticado, ó. Sabe, eu boto a célula no braço assim, ó. A minha moto lá. Quero mandar. Nossa. Quero mandar aquele alô também pra galera de Bom Jesus de Goiás. Aí da... É, os pessoal que tão me seguindo aí no canal, tão acompanhando meus vídeos. Quero mandar um alô aí pra a galera aí da AutoVip, veículos. Foi aonde eu comprei a minha moto. Show de bola. Muito feliz. Muito satisfeito. Muito obrigado. Aí o braço vai cansando, ó. Tem que comprar um suporte. Porque aí eu fico assim, ó. Com o braço esticado. Aí vai cansando. Mas normal. Tem que trabalhar. Sem reclamar. Mas só tô só... Só falando. Só... Pra vocês entenderem, viu, galera? E aí quero mandar aquele alô pra galera de Morrinhos. Alô, galera de Morrinhos. Aquele forte abraço pra galera de Morrinhos. E aquele abraço pra toda a galera de Tubiara. Galera de Buriti Alegre. Galera, vocês que passam a estar aí os mais novos seguidores aí do meu canal. Deixa seu comentário falando o seu nome e a cidade que você está me assistindo. Beleza, galera? Quando você se inscrever no canal, deixa já aí aquele like. Ativando o sininho também da notificação. E deixa seu comentário falando aí sobre o vídeo. Fala aí o seu nome. Fala aí a cidade que você está me assistindo. Que é pra mandar aquele alô pra você. Né? E é isso. Beleza? Combinado assim? Top! Troquei o óleo da moto hoje. Né? Hoje dia 18. Óleo e filtro. Óleo e filtro. Fala sério. É linda, né? É linda essa moda. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. A gente tem que... É... Ficar feliz com as nossas conquistas. Né, galera? Tem que ficar feliz. Agora eu vou lá na feira. Que vai ser... Ó, galera. Eu termino esse vídeo. Tá? Termino esse vídeo. Vou encerrar esse vídeo. E vou dar continuidade em outro vídeo lá na feira. Beleza? Um outro vídeo na feira. Tá certo? Combinado? Não esqueça de deixar seus comentários e seu like. Encerro esse vídeo mostrando a minha máquina.